A venda do número regimental presente, seu excelente procurador, junto ao Ministério de Público e Contas do Tribunal, eu, por iniciado, sou a proteção de Deus, os trabalhos da 81ª sessão do julgamento da 2ª Câmara e passo ao julgamento de processo, não havendo ato a ser lido. Peço a vossas excelências consulta o novo Ministério Público para julgar os lindos processos de número 1 a 09 da pauta, em bloco, ouço o piloto do procurador. Excelência, como de praxe. Proceder a Ana Maria. De acordo, senhor presidente. Proceder a Maria de Jesus. De acordo, excelência. Muito obrigado, excelências. Assim sendo, todos os processos desta pauta, de 011 ao número 09 foram devidamente analisados pelas inspetorias competentes da DAFO e receberam o parecer do Ministério Público e Contas. Estes processos serão julgados em bloco, excelência. Eu deixo de ler o relatório por questão de repetitividade e passo a palavra ao ilustre procurador, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira, quem dou as boas-vindas. Senhor presidente, senhoras conselheiras, presença no plenário, bom dia a todos. Trata-se de nove aposentadorias, as três primeiras advindas do Arco de Previdência e as demais do RB Preve. Todas elas, em nossa opinião, aptas ao registro, mediante reconhecimento da legalidade de todos os casos. É o breve parecer. Obrigado, excelência. Assim sendo, pelo meu voto, pelo reconhecimento da legalidade e o registro de todas as aposentadorias, pelo encaminhamento de cópias dos processos de número 122.785, 122.884 e 130.382 ao Instituto de Previdência do Estado do Acraca e Previdência para as Providências Caríveis. Pelo encaminhamento de cópias dos processos de número 102.616, 102.628, 126.930, 129.477, 129.485 e 123.729 ao Instituto de Previdência do município de Rio Branco, RB Preve, também para as providências cabíveis. E pela notificação dos servidores e das servidoras para conhecimento desta decisão e para criar notas providências que entenderem cabíveis. Pela comunicação aos sindicatos das categorias dos servidores e das servidoras para conhecimento e providências que entenderem necessárias, junto ao Instituto de Previdência do Estado do Acraca e Previdência, ao Instituto de Previdência do município de Rio Branco, RB Preve, após arquivar todos os processos, claro, após cumpridas as formalidades de estilo. É o meu voto, Excelências, e passo a votação pela ordem, Conselheira Nalu Maria. É com o relator, Sr. Presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanhe seus votos, Excelências. Cediu sua unanimidade, gostei do voto, Conselheira Relator, e prosseguimos agora com o processo número 132, 1587. Com a palavra, Conselheira Nalu Maria. Obrigada, Sr. Presidente. É sempre um prazer estar aqui na Primeira Câmara, na sua presidência. Cumprimentar o doutor Mário, Conselheira Maria de Jesus, Érica, todos, todas. Senhor Presidente, conforme deliberação, eu vou votando nos blocos, de acordo com a mesma natureza dos processos. Positivo, Excelência. Esses dois primeiros processos vão apurar responsabilidade em face do não envio ou envio interpretivo dos arquivos em descumprimento da Resolução 87. no caso do DEPASA, é o primeiro bimestre de 2019, e no caso da SAI, Secretaria de Estado de Articulação, sexto bimestre de 2018. Eles foram intempestivos e todos tiveram a sua instrução. E o Ministério Público de Contas, no primeiro, teve pronunciamento do doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira e o segundo, doutor Sérgio Cunha Mendoza. São os relatórios, Sr. Presidente. A palavra, Sra. Excelência, procurador, para a sua manifestação. Todos os casos envolvem o descumprimento da Resolução 87, que trata das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais da origem. E serve aqui para o tribunal para a confecção das respectivas prestações de contas. O primeiro caso foi enviado a tempo, porém, uma confirmação, um procedimento virtual no sistema do tribunal, só que ocorreu no dia 2 de maio, quer dizer, bom tempo depois. Porém, tratava-se só de procedimento virtual que não prejudicou o acompanhamento por parte da corte. Nessas condições, eu entendo relevável a aplicação de multa objeto do processo. Já no segundo caso, aliás, no segundo caso, refere-se ao sexto bimestre de 2018 e já é consenso na corte, que é também de se relevar a multa e, excepcionalmente, arquivar o processo. E é esse o entendimento do colega Sérgio Cunha, aliás, procurador-chefe. São os pareceres. Retorna a sua excelência relatora para seus votos. Obrigada, senhor presidente. Então, vou direto a voto. É o mesmo entendimento do Ministério Público de Contas. Determinação ao senhor José Nil Costa Chaves e ao senhor José Ribamar Trindade Oliveira, que observe a nossa resolução e, após as formalidades de estilo, remessa dos autos ao arquivo. São os votos, senhor presidente. Em votação, conselheira Maria de Jesus. Acompanhe a relatora, senhor presidente. Acompanhe a relatora e decidiu sua unanimidade nos termos dos votos da conselheira relatora, que continua agora com o processo 132.285. Esse já é o descumprimento da nossa resolução 97, que é o Lincoln. O Ministério Público teve seu parecer na palavra do doutor Sérgio Cunha Mendonça e a nossa segunda IGCE se pronunciou. É o relatório, senhor presidente. O celeste procurador para a manifestação ministerial. No presente processo estão implicados o senhor Sebastião Souza Correia, prefeito Rodrigues Alves e o senhor Joanês Barroso Falcão, pregoeiro de lá. Aqui foram colhidas, em tempestividade, quatro pregões presenciais em uma tomada de preço, a não inserção de dois pregões presenciais em uma tomada de preço e envio incompleto de uma tomada de preço. Esse é o quadro. Portanto, o procurador Sérgio Cunha opina pela aplicação de multa aos responsáveis, sem prejuízo de notificação à origem, para que observe pontualmente a resolução 97 da curso. É o parecer? Passa a palavra, sua excelência, à relatora para seus votos. Obrigada, senhor presidente. Então, eu advogo a multa em 3.570, com todos aqueles procedimentos que a gente já bem conhece. Após as formalidades de estilo, pelo arquivamento do feito, é o voto, senhor presidente. É a votação pela ordem, conselheira Maria de Jesus. Companhia relatora. Companhia relatora, decidiu sua unanimidade nos termos de volta, conselheira relatora. Agora, com o processo 124,382. Senhor presidente, esse processo apura a responsabilidade subsidiária da administração pública na contratação do servidor Adriano Sobralino Brito, o responsável é o senhor Jonas Dalli da Costa Silva e Ederaldo Caetano de Souza. É, porque ela também tem a atenção. O presidente apuração, na época, do município de Acrelande, face ao reconhecimento judicial quanto à responsabilidade subsidiária do município. E houve um valor na apuração, dano, de R$ 6.596,76. O Ministério Público opina na palavra do doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira. É o relatório, senhor presidente. Antes de passar a palavra ao procurador, quero pedir a vossas excelências, que eu falei que os processos, em bloco 132, 285, 236, 631, não. Foi votado o primeiro, o 132, o 12 da pauta, e agora o 13, e agradeço. Só para tirar dúvida e passar a palavra ao novo procurador, com as minhas escusas. Pois não, senhor. Excelência, eu tive a informação e acabei, me desculpe, perdendo. Não tem problema, o arquívoco foi meu. Então, ok. Processo número 13, que já foi dado o seu parecer conjuntamente com o outro. Não, não, esse processo, esse processo, o 23, 631. Exatamente. Isso não vai aparecer. Exatamente. Obrigado, excelência. Enfim, esse processo envolve um caso novo. Parecia que fosse aqueles casos que já conhecemos, de contratações reconhecidas como nulas pela justiça trabalhista, de servidores sem concurso público. Não, aqui é a contratação da empresa Souza e Silva Serviços Limitada, que deixou de pagar os encargos do senhor Adriano Sobralino Brito, que trabalhava perante a prefeitura. Quer dizer, incorreu ao município em responsabilidade subsidiária de R$ 6.596,76, por omissão de vigiar o cumprimento das obrigações da empresa terceirizada e assumir, por conta disso, os encargos que seriam dela. Isso gerou um dano de R$ 6.596,76, que pedimos que seja imputado ao responsável, o senhor Jonas Dalles da Costa Silva, ex-prefeito do município, que citado não se defendeu. Então, a nossa opinião é de que se converta o processo em tomada de conta especial, conforme exige o artigo 78 da lei complementar, só por questão de procedimento, só mudar o nome. Eu sei que isso não tem sido adotado, mas a lei exige, a gente tem reiteradamente pedido, com imputação ao implicado desse valor como débito, a reverter ao erário de Acrelândia, nos termos do artigo 54, capto e 103, todos da nossa lei orgânica, sem prejuízo de aplicação de multa a favor do Estado, com base no item 3º, que é ato antieconômico e ilegítimo, do artigo 89 do mesmo diploma, e aspecto que não foi alcançado pela prescrição, porque em 2014, que finalizou, 25 de 10, vamos ver, de 2014, 15, 16, 17, 18, aqui já. Quando eu expedi, era 21, ainda dava tempo, agora não dá mais também. Então, prejudicada a multa que eu estou pedindo aqui, e ao parecer. Retorada, sua excelência relatora para o seu voto. Obrigada, senhor presidente. Vou direto ao voto, porque esse processo, ele equivale àquele valor que o pleno tem votado, até 8 mil e pouco. Então, deixo de propor a devolução desse valor, de 6.596,76, à luz dos princípios da colegialidade, razoabilidade e proporcionalidade, e por esse motivo que o doutor Mário já colocou, deixo de colocar a multa por considerar que houve a prescrição quicuenal. É o voto, e depois pelo arquivamento dos autos. Votação pela ordem, conselheira Maria de Jesus. Com a relatora. Acompanho o voto, decidiu sua unanimidade nos votos, conselheira relatora, dois termos do voto. E continuo agora com o processo 14 da pauta. Senhor presidente, conforme deliberação, eu vou votar em bloco todos os meus outros processos. 14 a 47. Obrigada, senhor presidente. São processos de aposentadoria, todos devidamente instruídos pela nossa quarta IGCE, e todos com os pareceres do nosso Ministério Público de Contas. Palavra da doutora Ana Helena de Azevedo, Mário Sérgio Nery de Oliveira, Sérgio Cunha Mendonça, e doutor João Isílio de Mello. São os relatórios, senhor presidente. Palavra da sua excelência, o procurador Mário Sérgio, para a sua manifestação. Excelência, o processo de ordem 35 a 46 vieram do Acre Previdência, e do 14 ao 34 do RB Preve. Todos eles, conforme o bloco anterior, aptos ao registro na corte, porque reconhecemos, e juntamente com a corte IGCE, que há legalidade neles. Portanto, essa opinião, de maneira muito breve, pelo registro e reconhecimento de legalidade. Retorno a sua excelência relatora para seus votos. Obrigada, senhor presidente. Assim sendo, voto pela legalidade e registro das aposentadorias, notificação das servidoras e servidores para tomar conhecimento dessas decisões. Encaminhamento de cópia do processo ao Instituto de Previdência do Estado do Acre para as providências cabíveis e Instituto de Previdência do Município de Rio Branco, o ERPF, após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos. São os votos, senhor presidente. Em votação, pela ordem da conselheira Maria de Jesus. Com a relatora. Com o pão e voto, decidiu sua unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. Encerrada a pauta do julgamento, eu passo aos expedientes, não havendo expedientes, eu passo às comunicações. Faculta a palavra, o nosso procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira. Obrigado, senhor presidente. Nada a comunicar, apenas dar um bom dia aos que estão presentes. A conselheira Nalu Maria. Da mesma forma, senhor presidente, cumprimentar a todos e principalmente ao senhor, que preside nossa Câmara, e dizer que graças a Deus que esses aqui se aposentaram, porque depois de ontem, não sei nem quando é que os de 94 irão se aposentar. Então, ainda bem que teve muitos que se aposentaram hoje. o registro direitinho das suas aposentadorias. Obrigada, senhor presidente. A senhora Maria de Jesus. Obrigada, excelência. Só cumprimentar todos os presentes e agradecer a convocação para participar desta Câmara e dizer que estarei sempre à disposição dos senhores precisarem. Obrigada. Meus agradecimentos à presença de vossa excelência. Sempre será bem-vinda. Nós estamos sabendo da sua diligência e capacidade. Não duvidamos. E somos gratos. E dar as boas-vindas ao doutor Marcelo, que há dias eu não vi. E desejar a todos um bom dia e agradecer para ele. Convoca a outra sessão para a Dior Regimental. Obrigada.